Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Aê! Estamos aqui com o vice-prefeito de TAPS, Sérgio Marocco. Doutor, a importância que tem a inauguração de um centro do CAPS pra TAPS, não somente pra TAPS, mas também pra região, né? Olha, eu gostaria de ter melhores palavras pra falar da importância desse CAPS. Eu, como ex-secretário da Saúde de dois municípios, e dos 70 anos em diante eu me dediquei à área da saúde, e o que eu falei ali, talvez eu não tenha conseguido me expressar bem. É mais importante, às vezes, pra uma pessoa com alguma deficiência mental, com alguma dependência, um carinho, uma compreensão do que remédio. Claro que remédio é importante, mas o atendimento que o CAPS, que eu acompanho há anos, a doutora Ari, tá vendo a luta dela por isso, isso pode prestar relevante serviço pra esses jovens, que hoje em dia o mundo tá tomado, o Brasil tá tomado, o Rio Grande do Sul tá tomado, o TAPS tá tomado, então, aqui vai ser um local, até pra internação, esses quartos que eram do hospital, vão servir pra internação. Que cansamos de enviar jovens pra fazer tratamento no outro município, ficavam 15 dias, eram desintoxicados, voltavam numa boa esperança, em 10 dias caíam de novo, porque é muito difícil, é necessário um acompanhamento, um carinho, uma compreensão, enfim, a finalidade do CAPS, por isso é que eu digo que eu não devo ter as palavras bem que eu gostaria de ter. Eu julgo que isso aqui é de uma fundamental importância pra gente atender quem precisa ser atendido hoje em dia. Estamos aqui com o Paulinho, vice-prefeito e também secretário de saúde do Centinela do Sul. Paulinho, a importância que tem não somente pra TAPS, mas também pra região, né, da inauguração desse CAPS? É de grande importância a inauguração de uma casa de acolhimento, com essa importância, com essa envergadura, pra nossa região, município da Centinela do Sul, que é o município vizinho a TAPS, de nós termos um local onde ser atendido as pessoas com problema psíquico, com problemas de saúde mental. Então isso com certeza vai ajudar demais a região de Centinela, TAPS, Camacuã, que também tem CAPS, mas que daqui a pouquinho precisa de um apoio. Isso é de grande importância pra nossa região. Equipe muito bem sincronizada, equipe muito bem preparada pra essa situação, vindo aqui com a presença da secretária estadual da saúde, de ter essa importância, secretário da saúde Camacuã aqui presente. Isso vai ser muito importante com certeza pra nossa região, e as pessoas a serem atendidas aqui, nesse centro de atendimento à pessoa com problema mental. E as pessoas a serem atendidas aqui, nesse centro de atendimento à pessoa com problema mental.